E o ator Cadu Moliterno lançou sua biografia ontem à noite no Rio de Janeiro. E como o badalação é com a gente mesmo, o video show tava lá. Roda aí. Casa lotada, fila de autógrafos cumprida e Cadu Moliterno aqui do meu lado não esconde a felicidade pelo lançamento do seu livro Reviva. Cadu, que alegria em completar 40 anos de carreira. Pois é, eu acho que toda pessoa devia escrever um livro, sabe? Porque todos nós, qualquer vida é muito brilhante. E a minha não é diferente de ninguém. Todo mundo lembra de você por conta do Juba, do Armação Ilimitada. Como é que foi fazer parte dessa equipe, desse programa que era completamente inovador pra época? É, o Juba foi muito importante na minha carreira. Foi, é... eu acho que esse programa foi importante na televisão brasileira, né? Ele marcou realmente uma geração e deixou saudades. Eu podia escrever um livro só das histórias dos dois viajando o mundo e das histórias da luta que foi construir esse programa Armação Ilimitada. Você pode perguntar ao Andréa Beltrão, ao Jonas Torres, ao Cadu Moliterno e ao Andréa de Biasi. Todo mundo, até hoje, 25 anos depois, as pessoas param na rua e falam se era o Juba ou era o Lula. Eu era apaixonada por aqueles personagens, todos eles, né? O personagem da Andréa Beltrão, todo mundo queria ser, né? Eu sonhava, falava, ai meu Deus, esses dois gatos, eu quero ser esse personagem. Eu, quando estava preparando o elenco de Água Viva, em 1980, os dois diretores, Roberto Talma e Paulo Biratã, queriam muito botar o Cadu pra fazer o papel de filho de Dona Carreiro. E eu tinha visto muito pouco o Cadu, assim, e era surfista. Eu, por preconceito, falei, não, não quero esse cara, não. E ele acabou entrando no elenco por pressão absoluta do Talma e do Biratã. E foi uma surpresa enorme pra mim, porque ele é um ator muito sensível. Ele é um dos atores mais sinceros com quem eu trabalhei. Olha que honra, né? Não é pra qualquer um. O Caduzão mora aqui no lado esquerdo do peito, né? Então a gente tem muita admiração e veio aqui prestigiar um pouco do que ele conta, né? No lançamento desse livro. É uma honra pra mim estar aqui hoje, justamente por vir apoiar o lançamento do livro dele. O Cadu é um cara muito simpático. Ele tem a cara do Rio de Janeiro. Eu contraseiro muito com ele no futebol. Eu sou péssimo, ele é bom. A gente tá sempre jogando bola junto, então quer dizer, a gente tá sempre junto. Ele é um grande amigo também. É um grande amigo, um grande parceiro. Cadu, quero te mandar um beijo, desejar para você toda a felicidade, toda a sorte do mundo, que você merece, irmão. Cadu, parabéns.